Eu quero você na minha vida Meu coração é sábio porque te escolheu para amar Os lábios gênios porque descobriram Na tua boca o sabor da vida No teu ser, a minha alma agenda E eu que jogava sabendo que ser feliz Lá venho você me ensinar como aprendiz Que quando se ama a gente via à toa Tomando que seja o dia, o tempo voa Vou dar de tudo na minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Vou dar de tudo na minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Estou tão feliz que vivo a cantador Minha alma andou perdida por aí Até você chegar e me mostrar As coisas tão boas do mundo A cura das minhas feridas Juro que eu dote tudo Com o céu e as estrelas Só pra te fazer sorrir Só pra te fazer feliz Meu amor, meu amor Vou dar de tudo na minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Vou dar de tudo na minha vida Contigo não tenho medo de ser feliz Eu estou tão feliz Não tenho medo de ser feliz Forra de tudo Da minha vida Contigo não tenho medo De ser feliz Eu e acho que não tenho medo de ser feliz Eu envolto meu coração Eu não sei... Eu ia amanhã. Obrigado.